Alô pessoal do Cido Projeto, olha nós aqui de novo para gravar mais um vídeo para vocês. O que a gente vai fazer hoje? Hoje na verdade a gente não vai fazer, vou mostrar para vocês hoje um amplificadorzinho que eu fiz com um transistor 2SD526, é um transistor muito bom, né? Eu vou mostrar para vocês o esqueminha elétrico dele e depois a gente vai mostrar, eu vou mostrar o funcionamento dele, eu vou, tá aqui ó, tá aqui o esqueminha elétrica, né? A gente vai precisar do quê? Vamos precisar do transistor, um resistor de 1K, um capacitor de 400, um capacitor de 47, desculpa, um capacitor de 47UF por 50V, eu estou usando de 50V, você pode usar um de 25V, ok? Não tem problema nenhum, tá bom? Um pluguezinho P10, um alto-falante e uma fonte, eu estou usando uma fonte de celular de 7.5V para alimentar esse circuito e fazer com que ele, com que ele funcione, ok? Vamos ver o funcionamento do circuito então, vamos lá então. Vamos falar do datasheet desse transistor. O datasheet desse transistor é um 2SD526, é um NPN, é até 4 amperes, ele é 4 amperes, 80V e 30W, ok? Esse é o datasheet. Puxa no Google, você vai ver o datasheet desse transistor, ok? Vamos então ver o funcionamento dele. O que que a gente vai usar hoje? Então, vamos usar a nossa fontinha, tá aqui, eu já vou conectar lá na tomada, ó, ok? Conectada. Agora a gente vai, aqui tá o aparelhinho que a gente vai usar hoje, né? Vamos fazer a conexão aqui na caixa, aqui tá a caixinha de som que nós vamos usar, aí ó, caixinha de som, né? E vamos fazer aqui a conexão aqui, agora vamos colocar, vamos ligar no negativo do transistor, que é o terminalzinho do meio, ok? Aí eu já vou abaixar a câmera já, pra gente poder ver direitinho o funcionamento dele, ok? Vou dar uma abaixadinha aqui, aí, vamos dar uma abaixada, ok? Agora a gente vai ver aqui, vamos calçar direitinho aqui, aí, aqui a caixinha, né? Deixa eu puxar mais pra cá aqui, pessoal, aí, ajeitar que vocês possam ver aí, tá bom? Tá aí a caixinha, tá feita a conexão de, é só, vamos ver se vai fazer o barulhinho, ok? Barulhinho do amplificador, vamos fazer a conexão do P2, né? Aí, né? Vamos já ligar o aparelhinho, tá ligado, ok? Agora vamos ver o funcionamento dele, vamos fazer aqui o toquezinho, opa! Aí, pessoal, ó, muito aqui, vamos! 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 Vamos lá. Vamos lá. Ok? É isso aí, ó. Tá aí o amplificadorzinho, né? O amplificadorzinho muito bom, muito legal. Vou desligar aqui o... Vou desligar aqui o aparelhinho. Vou desconectar aqui. Ok? Tá aí, ó. Espero que vocês gostem aí, ó, dessa montagenzinha, né? Você... Eu peguei uma plaquinha que eu tinha aí, ó. Fiz as conexões por baixo. Opa, desculpa aí, pessoal. Ó, tá aqui, ó. Fiz a conexão aqui por baixo, né? Fiz as conexõezinhas. E ficou assim, ó. Tem que... Olha, o bom é o seguinte. Esse transistor aqui, ele é muito bonzinho, Ed. Mas só que tem que colocar num dissipador, porque ele aquece bem. A média dele que eu gostei de... Que ele trabalha numa corrente de caloria média, boa, que eu gostei, Essa corrente que eu coloquei de alimentação de 7.5 volts. 12 volts, ele aquece bem. Mas fica muito bom, funciona também. Só que o dissipador dele aquece bastante. Mas, de 7.5... Até 9 volts, pode colocar que ele vai suportar, vai trabalhar perfeitamente. Tá aqui, ó. Um amplificadorzinho muito legal, muito bom. Espero que vocês tenham gostado, né? E façam aí, ó. Façam aí esse amplificador que vocês vão... Não vão se... Olha, eu vou dizer pra vocês. Vocês não vão se arrepender de fazer esse amplificadorzinho. Ele é muito bom, eu gostei dele. E por isso eu estou recomendando pra vocês. Mas vocês têm que usar esse transistor aqui, ok? Usem esse transistor aqui, 2SD526. Ele é muito bom. Pelo menos eu gostei dele. Desse amplificadorzinho com ele, ok? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E continue aí se inscrevendo no meu canal. Porque eu sou muito grato por todos que estão inscritos. E um até mais com novos projetos pra vocês. Até mais, pessoal.